Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Estamos começando mais um vídeo para o nosso canal. Gente, eu vou fazer uma nova resenha, né? Hoje esta é a segunda resenha que eu faço num dia de sábado, dia primeiro, dia de abril, dia da mentira, tá? Mas as resenhas não são mentiras, tá gente? São todas verdadeiras, podem acreditar. Eu vou falar, gente, eu assisti uns três vídeos da dona Rúbia do canal Clarear, né? Tá naquela correria, se muda, não se muda, vai, não vai. Vocês sabem como é que é, né? Gente, eu ri tanto, né? Eu fiquei assim pensando, meu Deus, a pessoa envelhecer, não é? Que quer queira, que não queira, né? Dona Rúbia está envelhecendo, como todas nós. Eu já sou uma idosa, a dona Rúbia não é ainda, porque ela não chegou aos 60, né? Não sei quantos anos ela tem de fato, mas eu sei que é menos de 60. Mas assim, né, gente? Uma mulher já passando dos 50 lá na frente e viver nessa correria, nessa vida louca, não é? Nessa vida de cigana e mudar pra lá, mudar pra cá, entendeu? Sem ter sossego, sem ter paz, sem ter o aconchego do seu lar, né? Porque uma hora tá no canto, outra hora tá no outro. Eu não sei como é que ela aguenta uma coisa dessa. Mas o que eu achei interessante, fiquei assim, analisando, foi dona Rúbia e o Tonho. Gente, como ela ama aquele marido dela. Aí eu li alguns comentários, as pessoas dizem, ah, coisa linda, eu admiro muito o amor de vocês. Gente, o amor dela, né? Porque, gente, Tonho não ama dona Rúbia. Essa é a minha opinião, tá? Ele pode ter um carinho por ela, pode gostar dela, mas Tonho precisa da dona Rúbia. Entendeu? É diferente. Dona Rúbia não precisa de Tonho. Ela pode sobreviver sozinha, tranquilamente. Sozinha que eu digo que se ela não quiser mais Tonho e nem ninguém mais na vida dela, né? Que seja a opção que ela tomar. Ela tem condições de viver sem depender de homem. E no caso do Tonho, Tonho é dependente da dona Rúbia 100% em tudo. Eu fico só imaginando assim, ela... Como é que eu posso falar, gente? Eu fiquei observando os vídeos, os três vídeos, né, que eu assisti dela. Um, ela contando sobre o preço altíssimo que foi o conceito do carro. Outro, ela fazendo as contas do que tem que pagar. E outra, ela foi até o banco pra poder abrir uma outra conta, porque os cartões estavam bloqueados. Um rolo desse aí. Aí eu fiquei pensando, nossa, será possível que a Pátria não sabe orientar a mãe? Que ela disse assim, não precisava nós termos ido ao banco, porque se abre conta através de aplicativo do banco pelo celular. Gente, claro que sim. Hoje até uma criança sabe disso. Mas sabe por que a dona Rúbia não sabe, gente? Porque a dona Rúbia, ela vive 24 horas, né, tem um dia. Então, ela vive 24 horas de todos os dias dela em função de Tonho. É Tonho, Tonho, Tonho. Gente, eu acho bonito o amor, acho lindo. Mas sabe quando? Quando o amor é recíproco. Quando você ama e é amado. Quando você valoriza a pessoa e você também é valorizada. Mas ali o que é que eu vi? Dona Rúbia idolatra Tonho. Gente, se ele sair de perto dela, vamos supor, ela tá no canto e ele vai no mercado, ela fica louca, ela fica o tempo todo. Tonho tá ali. Tonho foi ali, mas ele vai sair daqui a pouco. Daqui a pouco ele chega, mas ela fica numa angústia. Ela fica numa agonia impressionante enquanto Tonho chega. E ela de longe, olhando, filmando Tonho, admirando a beleza de Tonho pra ela, né? E pra mim, não tem beleza não, tá? Mas pra ela, ele é muito mais bonito do que a Landelon foi na vida, né? Os antigos sabem de quem eu tô falando. Mas, para os novos, digam aí quem é que vocês acham, né? De famosos aí, bonito, da nova guarda, vamos dizer assim, que vocês acham que Dona Rúbia pode comparar a Tonho. Na minha época, o ator mais bonito que a gente achava, ficava todo mundo, né? Impressionado com a beleza dele, o nome dele chamava-se a Landelon. Ó, faz muitos anos. Sem nem se ele ainda é vivo. Mas, gente, ela admira tanto ele. Ela idolatra tanto ele, que eu fico até com pena às vezes, sabe? Porque é bonito, gente. Vocês pensam que eu não acho bonito a pessoa amar? Claro que eu acho. Mas, ali já passou de amor, entendeu? Aquilo ali que Dona Rúbia sempre curtou, é uma obsessão. Ela idolatra ele, tá? Por isso que quando ela fica chateada com ele, que ela abre live, que ela abre vídeo e detona com ele. Gente, aquilo ali é tudo um desabafo, entendeu? Dona Rúbia nunca na vida dela que ela vai separar de Tonho. Muita gente diz, ah, assim que Dona Rúbia chegar, tenho certeza, em Friburgo vai dar um pé na bunda de Tonho. Mas isso nunca, gente, vai acontecer. Nunca. Porque ela é hiper apaixonada pelo Tonho. Ela só enxerga a chão de Tonho e pisa. Ela fica filmando Tonho de longe, admirando Tonho e Tonho e Tonho e Tonho. Gente, eu vi alguns comentários, né, dos inscritos dela. Muita gente, Dona Rúbia, que tanto Tonho é isso e tudo assim. Olha, Tonho, 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 Tonho. Aí tem algumas pessoas que dizem assim, Tonho, aparece mais nos vídeos, a gente gosta muito de você. E não sei o quê. Dona Rúbia, deixa o Tonho falar, só fala por ele. Porque, assim, às vezes ela faz uma pergunta a Tonho, mas antes de Tonho responder, ela já tá falando. Ela já tá dando a resposta. E é assim, mas ela tem que falar 24 horas nele. Às vezes eu paro e penso assim, eu digo, meu Deus, como é ruim a gente amar tanto uma pessoa assim, né? E não sei se ela se sente, será que ela se sente que é amada? Às vezes a pessoa se sente que é amada também, né? Mas se ela se sente que é amada por ele, né? Até bom. Pelo menos ela não sofre. Porque, gente, é muito amor alívio. É amor pra mais de metro, como diz a história. Meu Deus, como ela é alucinada por aquele homem. Nossa! É impressionante. Inclusive, eu fiquei olhando assim. Poxa, a Dona Rúbia, há pouco tempo atrás, tava se queixando muito de tontura. Que tudo tava ficando tonta, tonta. E não chegava junto pra ajudar, né? Vocês sabem que até live ela fez detonando ele por este motivo. E agora, que ela tá se sentindo melhor. Segundo ela, não tá se sentindo mais tontura. Mas ninguém sabe. De repente, né? Acontece. Muita gente tá dizendo que isso é mentira. Que Dona Rúbia não tem nada. Que ela inventou isso aí. Pra poder justificar a mudança. Alguma coisa desse tipo aí. Não sei. Bem, né? O que foi que aconteceu? Eu não posso falar. Então, Dona Rúbia indo pra casa. Gente, eu. Eu. No lugar de Dona Rúbia. Vocês acham que o dinheiro que ela tem. Se eu tivesse as condições financeiras que Dona Rúbia tem. Vocês acham que eu ia estar correndo atrás do ponto de ônibus. Atrás de ônibus. Pra pegar ônibus. Pra ir pra um canto. Pra ir pra outro. Porque o carro dela está na oficina. Mas é nunca. Eu pegava era um Uber. Entendeu? Mas sabe por que Dona Rúbia não vive melhor, gente? Porque a despesa dela é grande. Porque não é brincadeira a pessoa se sustentar de outubro. E sustentar uma outra pessoa, não. Entendeu? Você veja que o Tonho, quando pega o carro da Dona Rúbia. Parece até que ele está no rali. De tanto que ele corre. Ele passa por cima de pedra, buraco. Está nem aí. Sabe por quê? Porque não custou o dinheiro dele. Quando quebra, é ele que vai pagar o conserto? Não. Então, quando a pessoa não dói no bolso da pessoa. Não tem um ditado que diz assim. Atirar com a pólvora, aiea, é muito bom. É por isso que tem esse ditado. Porque é muito bom você pegar o quê dos outros, não é? E acabar e destruir, não é? Você não está nem aí. Porque não custou o seu dinheiro. E nem quando você acabar, você vai comprar outro. E nem quando quebrar, também você vai consertar. Então, aquele carro da Dona Rúbia está do jeito que está. Porque ela não dá manutenção no carro. Primeiro, para começar, não dá. Não é? Com o marido que ela tem. Com aquele motorista louco, desinvestado como ele é. Acaba com o carro em dois tempos. Ela tem que estar dando manutenção no carro, gente. Tudo no mundo tem que ter manutenção, pessoal. Até nós. Quem é que pode viver sem ir no médico, sem fazer um exame? Isso acaba, né? Então, o que é que ela faz? Ela simplesmente não dá manutenção no carro. Como eu já falei aqui, Tonho, acaba com aquele carro. A verdade é essa. Me perdoe, quem achar o contrário, quem não gostar. Mas é o que eu acho. Ele está nem aí, porque não custa o dinheiro dele. Não custou e nem custa o dinheiro dele, tá bom? Ele pode quebrar, ele pode fazer o que quiser. Não vai doer no bolso dele, não é? Então, vamos fazer. Então, eu acho o seguinte. Que eu, eu, na minha opinião, Deus me livre de chegar na idade que Dona Rúlia chegou, mais de 50 anos, para estar numa situação dessa. Amar mais do que ser amada. Não é? Ter que pagar tudo para o homem, para poder ter ele junto de você. Não, gente. Pelo amor de Deus. Eu sei que tem mulheres aqui na plataforma, muito jovens, que fazem a mesma coisa, né? Tem mulheres aqui na plataforma, pessoal, jovens, e que fazem a mesma coisa que Dona Rúlia faz, né? Mas, só que como elas são jovens, os homens gostam mais, né? São novinhas. Mas, Dona Rúlia, que já está numa certa idade. Então, Tonho está nem aí para ela. Você vê que, depois de tudo que ela passou, aqueles problemas todos, segundo ela, né? Diz que teve aqueles problemas de tontura, de tudo. Ele correndo que nem um louco. E ela fica dizendo assim, o Tonho anda muito rápido, eu não consigo acompanhar Tonho. Porque ele não anda, ele corre. Claro, Tonho é magrinho, Tonho é jovem. Então, claro que Tonho vai correr léguas e Dona Rúlia não, né, gente? Isso aí é lógico. Só que se ele fosse um homem que valorizasse ela, que amasse ela de verdade, que tivesse um certo... É que eu posso falar, cuidado com ela. O que é que ele faria? Ele sabe que ela é bem mais velha que ele. Então, ele tinha o quê? O discernimento de não andar tão rápido, né? E seguindo o ritmo dela. E conversando sem pressa, que ele vai ter a mãe da forca para estar correndo com o saco nas costas e deixar a mulher lá atrás. Eu achei aquilo ridículo. Se por um acaso, agora ali numa rodovia, você viu como é deserto, e ela com aquele celular ali, gravando, arriscado a um malandro ali assaltar ela, dar uma botada ali naquele celular dela, que até ela cai. Porque os bandidos, quando chegam, minha filha não quer saber não, viu? Se você cair, problema seu. Então, ele tinha que estar ali do lado dela, acompanhando ela, e não sair correndo, desinvestado na frente, e ela filmando, achando a coisa mais maravilhosa do mundo, admirando até porque ele estava correndo. E se fosse meu marido, eu ia dizer, meu filho, você vai andar como eu ando, tá? Porque eu não tenho a mesma idade que você, e não tenho a mesma saúde e disposição que você não. Então, para de estar correndo, porque você não está numa pista de corrida, você não está fazendo um atletismo, tem que me aguardar, que é isso. Vai na frente correndo, deixa a mulher atrás, como se ela não fosse nada. Então, Dona Rúbia aceita tudo, sabe? Ela faz tudo que ela pode, o que não pode, para viver bem com o Tonio. Porque comigo, ele tinha que andar pertinho de mim, assim, ó, junto de mim. Se ele gostasse um pouco dela, tivesse um pouco mais de carinho por ela, e cuidado com ela, não precisava nem ela falar nada. Ele mesmo faria assim, não, vou andar junto, né, da minha esposa, que de repente ela pode passar mal, pode precisar de mim, ou alguém pode querer fazer algum mal a ela, eu estou lá, junto dela, para defender ela, para cuidar dela. Mas não. Sai na frente, desembestado numa carreira, como se ela fosse nada. Olha, é assim, meu Deus. Sinceramente, gente, é triste a gente ver uma mulher com uma condição financeira tão boa, não é? Já teve melhor, claro, mas ainda continua, né, tendo uma situação financeira boa, ganha um salário muito bom, poderia hoje estar vivendo confortavelmente numa bela casa, andando num belo carro, tá? vivendo tudo que o dinheiro pode dar de bom, mas não. Preferiu optar por ter um homem do lado mais jovem, não é? E que ela tem que pagar tudo para que ele continue do lado dela. Porque eu queria ver se ela não tivesse nada, se o Tom estaria próximo dela, pelo menos. Duvido. porque muita gente diz que o amor deles são lindos. Não, o amor lindo é dela, dela para ele, porque dele para ela, sinceramente, eu não vejo não, tá, gente? Mas nem carinho eu vejo. Até falei que ele pode ter um certo carinho por ela, mas muitas vezes até de carinho eu duvido que ele tenha, porque ele deixa muito a desejar, tá? Muito a desejar. Por hoje eu tirei a mulher indo para casa a pé, não é? Porque eles descem numa parada de ônibus que fica muito distante de onde eles moram, porque eles moram em sítio, moram na zona rural, dentro do mato. Então não é assim descer do ônibus e estar próximo de casa, não anda um certo tempo. Quer dizer que ele foi correndo na frente, acredito que quando ela chegou em casa, ele já estava em casa toda a vida. Que qualidade de marido é esse? Que qualidade de amor, carinho e cuidado é esse? Não, gente. Pelo amor de Deus, só os gados mesmo para não enxergar, tá? Porque eu enxergo muito bem. Eu quando assisto os vídeos, eu observo é tudo, tá? Porque eu tenho que observar mesmo que é o meu trabalho fazer isso, né? E eu fico indignada quando vejo certas coisas. Dona Rúbia não precisava passar por isso. Dona Rúbia, ela poderia estar vivendo hoje em outro patamar, uma outra vida muito boa, porque o dinheiro dela dá para isso. Daria, né? Se ela soubesse viver, mas infelizmente a opção é como eu falo, né? A vida, ela é feita de escolhas. E às vezes quando a gente, às vezes não, né? Todas as vezes que nós escolhemos mal, a gente paga um preço altíssimo pelas mais escolhas que fazemos na vida, né, gente? Pois é, gente, para que o vídeo não fique muito longo, já está. É isso que eu tenho para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Quem gostou, dê o like. Quem não gostou, pode dar o seu dislike. Não é? E até o próximo vídeo. E vamos aguardar aí esta mudança que está bem difícil de sair. e olhe lá se sair, né, da dona Rúbia, tá bom? Vamos assistir a cena dos próximos capítulos e esperar por ela, né? Então, até o próximo vídeo, gente. Beijos. Um final de semana maravilhoso para todos.